Posso tirar foto de melancia? Não é pra levantar o menino, é pra... Hello, pessoal, tudo bem? Então hoje é o quarto dia depois que o Bernardo operou. Foi muito tenso, eu já falei no vídeo da operação sobre isso, mas assim... Eu não consigo parar de pensar a imagem dele chegando no quarto todo ensanguentado e tipo susto, sabe? Eu me senti um pouco traindo ele, ele falou... Você não me avisou que ia ser assim, tipo assim, arrasado de tristeza? Porque realmente eu não sabia, nem eu sabia que ele ia chegar cuspindo sangue e sentindo a dor que ele tava sentindo. Foi bem tenso. Então hoje já faz quatro dias e eu estou com uma melancia no meu colo, uma melancia falante. Na verdade é uma sereja disfarçada de melancia. E uma notícia muito triste para o Bernardo que ele ainda não sabe porque eu não consegui falar. Eu não escondo nada dele e eu não minto nada pra ele. Depois da operação ele falou assim, acabou? É a última coisa de médico? Eu falei, Bernardo, eu não vou mentir pra você, não é a última coisa. Ele, como? Pra mim era muito mais fácil dizer, sim, acabou e tem outra coisa. Mas infelizmente não é a última coisa. Ele vai ter que operar a fimose. Como eu não sou menino, eu não fiz os exercícios que tem que fazer no pipizinho deles quando eles são pequenininhos. Eu fiz poucas, poucas vezes pra limpar, depois eu comecei a sentir muita aflição porque ele reclamava de dor. Eu acabei parando de fazer exercício e acabou que fechou o pintinho dele. E é muito ruim, pode infeccionar e aquilo tem que abrir, né? Então imagina, tem que abrir até por higiene e pode estar infeccionado. São anos sem abrir aquilo. Então, tipo, é muita negligência minha não operar pra poder limpar, principalmente, e ele ter uma vida melhor. Enfim, o Bernardo acabou de operar faz quatro dias. Estamos indo na consulta hoje com a urologista, uma médica super conceituada nisso. Ela tem vários prêmios. Tem que fazer com uma pessoa muito bacana. E ele vai operar logo mais o pipi. Só que essa parte eu ainda não contei pra ele. Estamos indo pro médico. Vamos ver como é que vai ser. Enquanto isso, a cereja está melanciando a melanciadura da melanciação. Você lera? Você lera? Gente, a nossa horta deu tomatinhos. Eu tô muito feliz. Dá uma olhada. Eu vou lá com a cerejuca. Olha os nossos tomates. Gente do céu, o que que são esses tomatinhos? O que são esses tomatinhos vermelhos? Sabe o que é isso? É que ela faz a coisa com muito amor. Olha. Tô muito feliz de te ver assim, bonzão. Porque eu acabei de buscar o B na casa do pai. Porque... Na casa da vovó. Na casa da vovó. Porque ele estava na casa da avó dele. Ontem ele dormiu lá, que é do lado da minha casa. A gente mora tudo perto. O pai, a avó, a minha mãe. É bem na nossa filha Smurf. E aí ele estava lá e eu entreguei ele malzinho, né? Que ele queria ficar lá um pouco. E agora ele está 100%. Não, né? Uns 80% você está, né, filho? Está com o celular dele novo. Gente, para quem não é de São Paulo, quando falam que São Paulo é a terra da garoa e do trânsito, tipo, não é brincadeira. Isso é muito sério. Isso é muito sério mesmo. E fala o que vai ser. A Bela já acordou e dormiu. Graças a Deus. Eu tenho um anjo. Olha lá, meu amorzinho lindo e quieto. Toda vez que está chovendo e eu estou em casa com a minha família toda, eu falo, nossa, graças a Deus, tem uma coisa que eu gosto. Tem uma coisa que eu gosto, que eu estou a família inteira junta num calo assim de chuva. E hoje eu estou na rua com meus dois filhos, num puta de um temporal. Olha lá, amor, muitas bandeiras limpinhas. Pessoal, olha que linda. Eu estou vendo alguém aqui que eu acho que está chupando o dedo. Ai, que pessoa linda. Estamos voltando do médico e a Bela está um pouco nervosa porque ela quer dormir. Olha o anjo que eu tenho em casa. Olha o que ele está fazendo. Parados aqui no trânsito, eu falei para o Bernardo, Bernardo, eu não gostei da cor, mas eu amei esse bustier preto brilhante. Sabe o que o meu filho, o meu filho, a pessoa que eu fiz, que eu gerei, que eu criei, me falou? Mas tem uma faixa no meio, vai aparecer e suas tetas são muito gordas, vai ficar aparecendo. Isso é verdade. Bonito. As minhas tetas são gordas porque eu tenho leite para você e para a sua irmã. Para mim, não. Você já mamou muito suas tetas aqui, um ano e meio da sua vida. Você acha que eu posso? Com 30 anos de idade e com o maior manjão, para mim, dizer que eu tenho as tetas gordas? É verdade. Eu não posso usar um decote. É sério. Eu vou usar um decote daquele agora. Eu vou chegar em casa e vou pôr um decote daquele. Ouviu? Gente, quando vocês virem o meu cabelo meio encebado assim, pelo amor de Deus, não acho que o meu cabelo está sem lavar. Eu lavo o cabelo dia sim, dia não. É porque no dia não, eu passo óleo de coco. Então praticamente você só me vem com o cabelo assim. Ou com ele molhado. Espera, você passa água de coco no cabelo? Óleo de coco. Para hidratar, aqui eu não estou vendo diferença nenhuma, mas eu acho mó vaga ficar passando óleo de coco. Mãe, mãe. Oi. Então você vai virar um coco. Vou virar um coco. Sinceramente, essa cidade... Eu saí de casa faz quatro horas para ir com o Bernardo no médico. Você sabe que são quatro horas para ir e voltar de um lugar. Tipo, é um absurdo. Não direto, claro. Desde a hora que eu saí de casa agora para voltar, ainda não cheguei em casa. Enquanto isso, ali atrás o Bernardo está fazendo uma coisa tão fofa que eu vou mostrar para vocês. Ele fica cuidando dele. Ele fica cantando. Canta a música cantando, Bê? Ele estava assim para ela. Dorme, princesa. Dorme, dorme já. Vai, filhinho. Chegamos em casa. Gente, que bênção de Deus chegar em casa hoje. Foi difícil, viu? Bely irritada no carro. Aqueles trenços portáveis. Eu prometi para o Bernardo que chegando em casa vai levar ela na piscina. Uma promessa feita para mim não é nunca. Nunca descumprida. Estamos indo para a piscina. Eu cheguei e coloquei uma carninha na pressão para o Bernardo, porque ele está com uma garganta ruim ainda. Mas eu desliguei o fogo. Ainda bem, me ensinou uma coisa. Por mais rápido que você saia de casa, desligue o fogo sempre. Você nunca sabe o que vai acontecer na rua. Tinha que revista e pode pegar fogo na casa. Então, a gente vai para a piscina agora. Tinha que revista e pode pegar fogo na casa. Já brincamos na piscina e eu amo esse roupão. Olha que coisa mais fina. É tão bacio. E agora a gente vai para casa. Fazer um jantarzinho para os meus amores. Quem nadou com a mamãe? Quem nadou? Ai, que lindo. Estou filmando, lindo. É, filha. Subimos da piscina. Dei banho em todo mundo. Na verdade, a gente tomou banho junto, nós três. Peguei a banheira dela. Olha como ela tem suporte para ela ficar sozinha. Então, ela ficou no chãozinho do boxe, na banheira dela, deitadinha. E eu e o Bernardo dentro do chuveiro. Foi uma festa só. A Bela leva para a gente rir com a Iaga na cara dela. E aí, como o Bernardo é todo sentimental, ele ficou banho inteiro. Ai, banho família, banho família. Eu acho muito gostoso porque ele expressa o que ele está sentindo. Geralmente, o Bernardo é uma criança muito introspectiva. Ele é muito tímido, ele não socializa muito. Mas comigo ele vai expressando tudo. Ele vai dizendo, ai, que delícia que está isso. Ai, eu não gostei muito disso. Ai, ele estava no carro cantando para a Bela. Eu quis filmar para vocês. Ai, ele pediu para eu não filmar. Eu não filmei. Toda vez que ele não quer, apareceu a respeito. Nunca forço ele a nada. Eu ia filmar ele cantando para a Bela. Ele pediu para eu não filmar. Eu parei e falei, pode cantar à vontade, que eu não vou filmar. Nem escondido. Aí, ele ficou cantando tão lindo para ela. Ele disse, ai, estou tão feliz aqui fazendo ela acalmar. E a gente tomou nosso banho. Ele está voltando a comer. Ele pediu uma comida de um bistrô que a gente sempre vai. Que é arroz, batata e carninha. E eu fiz para ele. Quer ver? Ele está aqui no quarto dele comendo. Ó, o quarto dele está aqui na varanda. Aí, ele está com o celular novo dele, ó. Está vindo? Oi, amor. Tudo bem? Oi, gato. Estou te filmando, tudo bem? Eu tenho um chazinho. O que eu queria fazer? Daqui. Vou lá pegar. Aqui é a janela da lanchonete. Tá. Quer um chazinho? Quero. E aí, tem esse momento aqui na varanda, que é uma salinha que eu fiz para ele. Eu falo que é a salinha dele. Ó, que delícia. E olha a vista que tem a salinha do Bernardo, humilde. E aí, ele pediu para a gente ver um filme aqui. Só que já está muito tarde, né? Por mais que ele não vai na escola amanhã, porque ele está de licença ainda. É uma entrega de um chá. Chega de espuminha. Oi, senhor. Daqui que pediram um chá? Sim. Não dá isso, não dá isso, não dá isso. Está geladinho. Quanto mais gelado, melhor para a sua garganta, para cicatrizar. Ah, tchau. Nossa. Foi mó e. Mó e. E eu coloquei a bela para dormir peladinha. Eu acho tão gostoso. Primeira vez. Ela está só de fraldinha. Está tão fofa. Eu vou mostrar para vocês. Gente, essa luminária aqui, eu encomendei... Ah, por que você está aqui de novo? Eu vou sair embora. Espera aí, filho. Essa luminária aqui, eu comprei na O do Borogodó, para a materialidade da Bela. E aí, eu achei muito mais estiloso que para o quarto do B. Eu vou colocar um parafuso, que é o tipo de coisa que eu estou demorando para fazer. E vai ficar em pé. Aqui está o quadrinho dele, que não combinou muito. Estou preparando os quartos ainda, na verdade. Eu estou numa fase de que eu quero decorar agora os quartos deles. A gente só mudou e está muito sem graça. Comecei para o da Bela. Já vou mostrar para vocês. Já estou gravando as mudanças do quarto dela. E depois esse é o dele. E esse foi o nosso dia. A gente foi na médica do Piruzito, do Bernard. Está tudo bem. E se inscrevam no meu canal, que eu estou a um passo de fazer greve. Minha mãe sempre me xinga, minha irmã também, porque eu sou muito revolt. E eu sou revolt mesmo. Eu não sou uma pessoa muito simpática. Eu sou uma pessoa revoltada. E eu estou muito estressada, porque muitas pessoas... Quer dizer, mais da metade de quem assiste o meu vídeo não é inscrito. Tipo, vamos supor que o meu vídeo tem mil visualizações. De mil visualizações, 700 são de não inscritos. Estou sendo expulsa do quarto do meu filho. Estou sendo expulsa. Eu fui expulsa do quarto de uma criança. Que eu fiz, que eu gerei. Fui expulsa. Bom, então eu estou ficando tão revoltada de que a maioria das pessoas que me assistem, que me curtem, que me acompanham, não se inscreve. Que cato. Se inscreve, porque eu estou a um ponto, um passo de fazer rebeldia. E só postar vídeo quando eu chegar, não sei quantos mil que eu vou decidir no dia da minha revolta. Por enquanto eu quero chegar a 20 mil. Porque eu quero. Sabe por que eu quero ter bastante inscrito? Porque eu quero. Porque eu não tenho porquê. Eu fiquei pensando, mas por que eu quero que a pessoa se inscreva? Por que eu não ganho dinheiro com isso? É porque eu quero. É por vaidade. O que custa? Se inscrever no Brasil e achar feliz. Que raiva. Tá bom? Então vamos lá. Se inscreve. Acompanha aqui no Instagram, que é a Tarina Igualizia. Curta, escreve. Eu acho que estou adorando a nossa interação, vocês escrevendo isso. E é isso. Tchau.